Olá, pessoal! Estamos com mais uma demo Dessa vez o nome da demo é Greshers Que é BR Da empresa Patossauro E aí, vamos ver Vamos ver mais Stella, ela é dela Ai, eu posso escolher nomes Ai, tem nome! Será que tem o meu? Ah, tem nome de estrela é muito bom Oh, isso é bom Eu gosto Uh, isso é funk Ui, que voz gostosa Melodelo Para! Olha aí Olha aí Eu posso mudar meu personagem, né? Ahn Vou botar uma carinha redonda Atributos O que é isso aqui? Ai, a cor do meu personagem Uh, vamos ficar funk Penteado Penteado eu gosto de botar sempre um tom Um tom de azul que ninguém nunca viu, não é não? Da onde será que eu tiro esse tom de azul? Ah, eu posso escolher o penteado, pera Tem esse aqui Tem esse aqui Oh, isso aqui parece uma graça Adoro, quero esse aqui Sobrancelha Sobrancelha, sobrancelha eu vou botar junto, não é não? Vou botar um pouquinho mais escuro Pior que não fica, como combina muito, né? Isso aqui é roxo Só que ele é azul Ó, isso aqui tá muito mais maneiro, ó Sobrancelha Hihihi, dá para escolher a sobrancelha também Ah, esse aqui é muito mais bonitinho O Zoyo Eu gosto de botar olhos rosa Eu gosto de botar olhos rosa Hihihi A boca, minha filha Assim, tudo bem que eu adorei Amei demais Vou botar um coraçãozinho, que é o mais bonitinho Amei demais, que isso? Não Ah, dá para escolher o meu nariz Ah, dá para escolher o meu nariz? Qual é o nariz que eu quero? Olha, tem nariz de binóquio, que legal Vou deixar esse nariz aqui, muito mais bonito Os olhos rosa, nariz, a boca Os lábios, ah sim É Adoro Cores diferenciadas Para os lábios Mas Vamos botar uma coisa mais Assim, eu gosto muito mais de uma coisa mais Um lábio mais Cor Sabe, alguma cor um pouquinho mais Que isso, capacete? Não Não, não vou ficar de capacete não, senão não vai mostrar meu cabelo Eu não posso trocar de roupa? De roupa não pode Vamos lá A vozinha O que é isso? Ih, meu Deus Um monte de coisa O que é isso? Pode entrar Houston, nós temos um problema O que é isso, meu Deus? Movimentar É com L O que está acontecendo aqui, Jesus Cristo? Oi Houston, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Opa, tudo bom? Ah Fui eu que falei Obrigado por vir, ahn Altair Desculpa, melhor não chegar muito perto A gente se sentindo bem Isso parece grave Estou com essa tosse, já tenho uns dinhas Minha cabeça está me matando também Acho que peguei um resfriado Sinto muito, então tem algo estranho acontecendo na sua casa Certo? E esse fedor esquisito Vindo de algum lugar, às vezes eu também ouço uns barulhos Tipo Meus vizinhos disseram pra eu chamar um Grasher Então, tomara que você resolva o problema Ah sim, o fedor esquisito Você está se referindo a esse Miasma colorido, não é mesmo? É, isso está vindo da casa inteira ao mesmo tempo Meu marido e meus filhos estão em um hotel até isso tudo passar Eu tenho mais notícias Essa névoa É a manifestação física da escuridão dentro do coração das pessoas Silêncio, não sei recinto Silêncio Sério? Não, estou brincando Filha da mãe Que ódio É só o ar ter cheiro de pum Deu para pedir que tenha algo ruim acontecendo por aqui Por acaso tem um purão aqui? Tem, bem aqui atrás de nós O que tem lá embaixo? Eu já volto, não se preocupe, vou te explicar tudo Vou conectar seu celular nessa máquina que estou carregando Assim você pode ver o que eu vejo enquanto estiver lá embaixo Ok Eu agradeço Então vamos lá embaixo né Olha o jeito, não sei o que está acontecendo Ui, ui O que é isso? Oi, pode me ouvir? Posso, em alto e em bom tom Ah é, foi mal O porão está bem detonado, estou precisando consertar esses buracos Sem problemas, eu vou pular por cima deles Ui Ui, que pulo gostoso Olha a minha arma, olha a minha arma Ai meu Deus do céu, minha arma Eita Ah Posso ser sincero? Não vai ter jeito, vou ter que ser sincero Vou ter que ser Vou ter que ser Né? Eu acho interessante porque como eu botei eludelo, né? Nos pronomes Eles respeitaram isso Adorei Like Muitos likes Tá uma bagunça enorme aqui embaixo Qual foi a última vez que você fez uma faxina? Nem sei Vou te fazer um favor Porados, aqui tem um apetite por essas coisas velhas Ele foi construído para sugar pilhas de lixo que estão próximas Vocês sabem que eu adoro jogo de limpeza Vocês sabem que eu sou apaixonado em jogo de limpeza Eita Por acaso alguém deixou essa comida aqui atrás da geladeira por tipo uma semana? Eita Na verdade, meu filho mais velho fez isso uma vez Por quê? Objetos comuns como notebooks ou TVs ou sofás e coisas desse tipo Eles às vezes podem estragar, assim como comida velha Se forem negligenciados por seus donos por muito tempo Espera Eles podem estragar? Eu nunca nem ouvi falar disso Pois é Eles começam a mudar de cor e soltam esse fedor esquisito chamado toxigênio Que é o que se espalhou por toda a sua casa Nossa névoa tá vindo de todas as tranqueiras aí embaixo É com Pois é, olha só Assim que eu removi o lixo, o ar ficou limpo novamente Uhul, ar limpo Oh, espera Tem um bichinho aqui Vamos lá Vamos para a limpeza Limpa, limpa, limpa Eu tenho uma saúde ali, alguma coisa vai acontecer Não tô gostando disso, ali em cima tem saúde, significa que eu vou levar dano O que toxigênio é um exemplo O que é toxigênio exatamente? Ele causou vários sintomas estranhos Dores de cabeça, tosse intensa, fatiga, um desejo incontrolável por massa crua de cookie A pior parte aqui é respirar toxigênio por muito tempo, bom, pode te matar Será? Será que você não poderia ter dito isso um pouco mais cedo? Mas é apenas o seu atalho em altas concentrações Cris de mim, tem níveis bem piores de oxigênio do que esse Tá um desses que você não consegue nem enxergar suas mãos Assim que eu terminar aqui, você e sua família devem se sentir melhor a partir de amanhã Então, se você se liberar de todas as coisas que estagaram, o ar vai voltar ao normal? Então, se nós tivermos sorte, espero que não tenha nada de valor aqui embaixo Porque tudo isso aqui já era Vai tudo pro lixo Tudo pro lixo O que é isso? Na verdade, isso é um grande alívio Eu não sei como te... Que divertido Acredito que esse seja barulho proverbial ao qual você se referiu anteriormente Parece bem real pra mim, sim Por favor, me diga que eu sou algo assim Lembra quando eu disse que coisas podem estragar quando não são mais usadas? Sim Então, as vezes elas podem virar monstro O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui, gente? Elas voltam à vida como foglins Pode até ser meu primeiro dia no trabalho Mas eu conheço as criaturinhas em qualquer lugar Você só pode estar brincando comigo Elas dama um oxigênio, não se cansam dele É como um buquê de rosas para elas O que é estranho, já que elas não têm nariz Certo Agora para de sorrir e faça alguma coisa... Ah, posso atirar? Ah, posso atirar? Coglins são mais suscetíveis a danos quando não estão em contato com o oxigênio Então um ar dos meus ajuda, já que podemos remover as pilhas de limpo antes deixando o ar mais limpo Por favor, me diz que aquele arelho é o último Por favor, me diz que aquele arelho é o último Eu não acredito que estávamos indo para a cama à noite com aquela coisa arrastejando lá embaixo Então, provavelmente tem mais Os foglins gostam de fazer ninhos, mas não vou embora até ter certeza de que peguei todos Sério? Que adorável Então esse lixo aí que eu estou pegando, ele pode ser usado para devolver porrada? Olha... Olha... Eu queria saber o que são esses troços amarelos O que é aquilo? Ei, você se importa se eu pegar isso? Já deve ter passado do prazo de validade Não é para mim Talvez o Adus ache um uso para eles Usar itens nas missões gera vários tipos de efeito, como aumentar o poder de ataque ou recuperar a vida Coletar itens e usar itens Coletar, mas eu não vi o que era Ah, 50% de dano Parece que isso vai deixar o Adus mais forte por um tempo Então vou aproveitar antes que o efeito desapareça Eu sou o Twin Stink O Twin Stink O Twin Stink Adventure O que é isso? Arremesso Segure para pegar o monstro e solte para arremessar Não, eu estou apertando Não, eu estou... Ué Ah Eu soltei ele Levei Levei dano à toa Então isso Quantas dessas coisas tem aí? Saber? Estou grato pela sua ajuda Mas nós vamos mudar para uma outra casa Não é tão ruim quanto parece Assim que o Adus juntar combustível suficiente removendo foglas em pilhas de lixo Ele pode gerar uma explosão que limpa tudo que estiver por perto Consome toda a sua energia Oh! O que é isso? Poderoso e misterioso objeto que contém efeitos desconhecidos Chefão! O que é isso? O que é isso? Uh oh Tantantant Magnavex Controle de veneno Protege contra veneno Hum Ué, e eu vou usar veneno? Como é que me acertou? Oh meu Deus, como é que ele está me acertando? Pelo menos tempo Ajuda me recupera Como é que está me acertando essas coisas? Posso saber? Oh meu Deus eu não estou conseguindo enxergar Eu não consigo ver o dano. É muito claro. Eu não estou conseguindo enxergar a balinha dele. É muito... acho que são muitas coisas rolando na tela. Aí, aí, aí. É low health mesmo. É muito difícil para eu ver com todas as luzes brilhantes o... 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 Acho que eles deviam tentar colocar alguma coisa para deixar mais escuro o negócio do inimigo. Porque eu não estava conseguindo enxergar. Como é que foi agora? Você não vai mais ter o prazer na minha ilustre companhia ou no meu incrível senso de humor, porque todos os fogos se foram. O trabalho está concluído. Mesmo? Eles se foram? E as mais emitindo toxigênio, também? Isso mesmo. Te encontro aí em cima. Ah, fresco de novo. Quase a feche. Eu esqueci como era a sensação. Só preciso que você assine aqui. Ok. Pronto. Ah, e acabei de enviar seu pagamento. Recebi. Muito obrigada. Ah, ops. Muito obrigada. Eca. Ah, desculpa. Normas da empresa. Um trocadilho bem barato, na minha opinião. Você disse que esse é o seu primeiro dia, Otair? Você trabalha muito bem. Não só na limpeza, mas também ao lidar com toda aquela bagunça com os foglins. Eu não conhecia nada disso. Vocês nunca nem tinham ouvido falar de Greshers também, mas eu volto a te ligar se tivermos novos problemas. Ah, bom. Fico feliz em saber. Tenha um bom dia. Boa sorte, Otair. Boa sorte. Obrigada. Dá licença. Vamos roubar alguma coisa aqui? Oi, tudo bem? Como é que vai? Estou com nove de vida. Tem noção? Eu não consegui enxergar o ataque do inimigo nem que eu quisesse. Agora vamos esperar que Alhambra esteja convidado com sua performance. Notas do piloto. Essa noite um sujeito de capuz entrou carregando um sabre de pura luz. Fiquei em choque por ver alguém com uma arma tão antiga nos dias de hoje. Otair. Ok. E é isso? Opa, estou de volta. Como posso ajudar? Ah, sou eu, lembra? A Novati. Conheci, comecei minha rota hoje? Só fiquei fora por uma hora. Ah, é, velho. Isso, tá certo. E aí, como foi, Otair? Eles zombaram de mim por dizer muito sobre o Grash. Ótimo. Qualquer pessoa normal faria isso. Operador e fuzil com um pedaço desconhecido cristal do porão do cliente. Probabilidade de demissão por tal auto-altíssima. Vou ser sincera, eu nem me lembro de ter feito isso. Você recebeu o pagamento, não morreu. Isso é tudo que importa na hora da próxima missão. Otair, já está pronto para aquilo alterar essa nave aqui por conta própria? Sim, depois de hoje nós devemos ter combustível suficiente para visitar pelo menos alguns planetas próximos. Que bom, então, se a gente ensinar a cadeira de voo, eu vou aquecer o motor. Dá para comprar coisa. Olha, 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 dá para comprar coisa. Deixei lá. O que você ainda está fazendo parádia aí? Nossos clientes não vão contratar eles mesmos? Por que alguém se contrataria? Ah, será que você pode ir logo? Com licença. Quem sou eu? Quem sou eu? Ah, dá para trocar de novo. Tá bom. Oi, tudo bem? Como é que vai? Troca Star Drops por diversas melhorias. Eu não tenho Star Drop. Oi, tudo bem? Como é que vai? Oi, tudo bem? Como é que vamos? Fala comigo! Mas eu já tenho crachar, eu acho, não é? Descobertas. Aumenta sorte em 7%. Crachar, tem seu nome a isso. Todos os itens serão comida. O que é isso? Ah, isso aqui são coisas que eu já achei e provavelmente estão na demo. Aumenta vida máxima é 5%. Mas isso aqui são itens, não? São itens que eu posso usar durante a aventura. Isso aqui são coisas que eu já tenho, eu acho, né? Oi, posso usar o artigo? Não, não posso. Então vamos lá. Vamos pilotar a nave. Selecione uma missão para eu jogar ou viajar para outra estrela com missões diferentes. Finais detectados. Tô saindo deste lugar e indo curtir a vida na universidade em breve. Meus pais me disseram que eu tenho que limpar este lugar antes de me mudar para o alojamento. Claro que eu não vou fazer isso sozinho, então eu tenho esperança que você possa fazer isso por mim. Essa missão vai até a saída de derrote o chefe. Essa missão não tem bônus sem de combustível. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Ah, Duj bitcone. É isso um inimigo? O que? Quem é inimigo, gente? Que loucura! Oh, que isso? Machado Inimigos, 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 inimigos! Eu estou levando para a rádio, inimigos! Se matem aí, ó! Sos nojentos! Ai, eu estou apagando! É difícil! É muito difícil saber o que é um inimigo e o que não é Isso é por causa? Oh! Quase uma chave! Estou apanhando de graça O que é isso? O que é isso aqui? Ele era inimigo? Sai! Esses bichos estranhos! Sai! Eu estou apanhando! Meu Deus, cara! Que difícil! É isso aí! A saúde, recuperação! A saúde, recuperação! Gostei! A saúde, recuperação! Anomália detectada! Não! Cheguei no inimigo? Eu estou apanhando! 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 É isso aí? Porque há umaepsis! Ou então... Má, 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 má... Matou. Esse não era o chefe, era? Mate podre, foi descoberto, aparecerá num nó de novo planeta. Caveira de Guerreiro, aumenta 10% o ataque Não estou entendendo Ele era o chefe? Não estou entendendo Ele sempre está Ele era o cavalo 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 Ahn... Achei que fosse chefão, mano. Que loucura. Meh. Vamos. Vamos, 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 vamos. Missão terminada. Toda vez que volto a este lugar parece diferente do que me lembra. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem com o senhor? Como é que vai? Ah, eu posso pegar alguma coisa aqui. 5, 1, 1. Tem um aqui. Começa o jogo com 20% de vida. Causa 10% de dona a todos os foglins. Opa. Demoraram. Tô bem com o senhor com a mamãe. Pra que eu comprei? Pra que eu comprei ali o caixa... O car... Crá... Crá... Plotanagem. Aqui ainda, né? Nossa campanha... Nossa campanha por melhores práticas alimentares corporativas fracassou e agora estamos nadando na poluição. Estamos procurando voluntários que entendam algo sobre isso. Damos preferência para a candidata de experiência iniciar revoluções. Meu Deus! Que loucura! Ó, de novo. Eu acho que assim, eu adorei a estética, mas ela é muito difícil de ler. Tipo, eu amo a estética, mas a leitabilidade é... terrible. Tá difícil de saber o que que é o quê, gente. Ó, vamos pra cima, não sei. Ah, ali tem um itemzinho, não é? Tem um item. Agora eu já sei o que que é item. Vamos lá, vamos pegar o... Ah, é muito bom! Tá descendo... Health recovery. Health recovery. Health recovery. Health recovery. Me parece mais interessante eu pegar os inimigos e explodir eles entre si. Não, 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 não. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Aproveitando de bobeira. Ali embaixo é o que aquele troço? Tá escrito neutro, o que é aquilo? Help, recover. Obrigado. Outro outro, obrigado. Ai! Vai pra lá. Eita, eu apanhei do que? Ah, desse bichinho ridículo. Escroto. Vamos lá, né? Isso aqui já foi, não já? Aqui, olha. Já, ok. Vamos, chefão. Ih, mesmo chefão. Aumentei o dano. Aumentei o dano. Aumentei o dano. Aumentei o dano. Turururururu. Morra! Vou se aprender. Obrigada! Outra! Obrigada! O que eu vou pegar? Ilumina máximo. Vou pegar essa aqui de energia. Parabéns! Você não morreu essa vez. Essa vez? Tomate, lato de espinafre, barra de cereais, café da manhã, almoço e jantar. Credo, meu filho. Não é assim que funciona, não. Vamos melhorar? Oi. Anel de Ouro. Foi descoberto e aparecerá em planilhas e lojas. Vamos lá. Agora tem esse aqui. As coisas ficaram tão agitadas no restaurante esta semana que não conseguimos manter a cozinha limpa. Então acabamos jogando nossos restos pela vizinhança. Buscamos ajuda para limpar essa bagunça antes da inspeção do toxigênio chegar. Meu filho! Não tem bônus, 100%. Tá, tudo bem. Vamos lá. É fácil. Já começa com um item ali, ó. Na esquerda, lá embaixo. Não vou pegar agora, não. Ai! Entendi! Ai, queria. Aidode, recuperação Aidode, recuperação Aidode, recuperação Não! NÃO! O que é que eu estou errado? NÃO! Oh meu Deus, já estou 100% Toma, toma também Aí, agora tu tinha que ter usado Olá, enfermeira Oh não Vamos lá, vamos limpando O que é isso? Ui, aumenta a vida em 10% Aquiris Isso aqui é o que? Oh Ué Ah, mano, é eu Vamos lá Mesmo é um inimigo Sem graça já é esse inimigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me, 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 me Barulho de descarga Do nada nos meus ouvidos É Ui, Cato Preto Ah, não Muito obrigado Ui, que delão Metrona, mano Sim Você fez isso Agora, vamos esperar que Alhambra esteja feliz com sua performance Alguém se deu o trabalho de trancar todas essas portas Outra pessoa se expulsou ainda mais para deixar a chave suficiente para trás Oito, bom Aqui então, né Eu só tenho um, né E aí não tem nada aí de um Não tem Tem alguma coisa, não Não, o próximo é três Três Aqui já foi Aqui já foi Oh Ui, médio Fazendo bem para melhores partes ambientais Oh, já é um nível médio, não é mais fácil Hum Hum, tá trancad Oh Oh Oh, meu Deus Hum 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 Oh Hum Come Ui, o outro que aumenta a velocidade de tiro. Como deu já? Ah, eu tô levando barrada. Midico. Ah, isso aqui tá empurrando as coisas pra longe, é isso, né? Que estranho. Um dos oito de vida. Dá um apanho, às vezes nem sei de onde você apanha, hein? Não, recuperou. Não, recuperou. Não, recuperou. O que é isso? Ou é um shopping? Aumenta a velocidade em 10% Todos os itens serão comida Esse vai ser meu último Ai 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 Já entendi a premissa do jogo Já achei super interessante Super legalzinha É um jogo que eu super jogaria BR Só essa estética mesmo Que fica meio difícil ainda Para eu enxergar os inimigos Aqui Oh meu Deus Se a anomalia foi detectada Então tem que ir para cá primeiro Vamos lá Tá tudo Tá tudo Tá tudo Energia recuperada Olha Olha Que loucura Que loucura Que loucura Que babado Opa Opa Que delícia Esse pulo Não Não Caution Anomalia Detectada Ah Eu queria um inimigo diferente Eu queria um inimigo diferente Oh meu Deus Tento Tento Ó Em Vc Mas Cante Até 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 Hum, eu gosto. Vamos! Felicidades, você não morreu esta vez. Tá bom. É... Galera, acho que eu vou ficando por aqui, né? Que eu já joguei bastante. Mais uma vez, eu tenho aquela premissa de não jogar muito por uma demo pra eu não me desgastar com o jogo, né? Pra eu poder querer jogar o jogo final depois. Achei uma graça muito lindo, tá? É difícil só de entender os inimigos no meio da estética, mas... O joguinho de limpar e ainda atacar inimigos? Adoro! E a escrita tá, ó... Delícia! É isso. Até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!